Olá, aqui é o canal do Desagames, aqui com a gente é o nosso primeiro vídeo, eu sou Kevin, eu sou Gustavo e ele é Jordana. Nosso primeiro vídeo, desafios e games. Hoje vamos fazer o desafio, desafios da baba de bruxa. Nós três vai ter que comer e quem fazer careta primeiro perde. Até o último que vencer, vai ser o campeão. Bora! Bava de bruxa, bora abrir. Todos, 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 todos. Eu não vou seguir a bruxa. Tá aqui. Demora, vai. O cara que caiu no chão. Três, dois, um, já! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t E depois beber água. E depois beber água. Um copo de água. Me ajuda aqui, caralho. Me ajuda aqui, caralho. Aqui, gente. Aí que está. Certo, ninguém? Certo. Pega aqui e abre aqui. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Cinco. Está na minha mão aqui. Seis. Sete. Sete. Seis. Três. Três. Cinco. Um. Dois. Dois. Tchau. Tchau.